Música Cerca de 45 anos atrás, quando eu terminei a graduação em literatura, eu queria pesquisar algo completamente novo. Mas como vocês sabem, não há nada de novo em literatura. Não há nada de novo na pesquisa. Todo mundo já pesquisou sobre tudo. E eu me perguntei, do que eu gosto? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de livros infantis. Então eu fiz o meu doutorado em literatura infantil. Meu orientador disse a um amigo que ele não acreditava que literatura infantil fosse uma disciplina apropriada para ser ensinada na universidade. Então, como eu sou revolucionário, eu dei curso sobre literatura infantil. E eu sofri. E se vocês ensinam literatura infantil, ou estão trabalhando com isso, vocês todos sabem como as pessoas pensam. Elas pensam que é simples e inocente. Mas vocês sabem, e eu sei, que não é simples nem inocente. Então, 20 anos atrás, eu pensei que devia escrever um livro para dizer ao mundo que nosso trabalho é sério. Mas eu descobri duas coisas. Mas eu descobri duas outras coisas. Quando eu ensinava literatura infantil aos meus alunos, eles adoravam os livros infantis pela simples razão de terem lido os livros. Mas se eles estivessem estudando Shakespeare, ou Cervantes, eles não os teriam lido. Isso significa, é claro, que ao estudar Shakespeare, eles sabem o que dizer. Shakespeare é bom, é ótimo. Mesmo que eles não tivessem gostado. Então, se eles tivessem que fazer uma prova com a pergunta, qual é a característica mais importante da poesia de Shakespeare? Eles saberiam que a resposta correta não seria é chato. Então, eu diria aos meus alunos que com literatura infantil, vocês podem escrever o que quiserem, porque não há resposta certa ou errada. Porque você tem que pensar por si mesmo dessa vez. E eles ficam aterrorizados. A liberdade é muito difícil. Então, descobri que, na verdade, mesmo os bons alunos não sabiam realmente ler livros. Eles não sabiam como falar sobre os livros, ou como analisá-los, o que é surpreendente. E também, eles não compreendiam realmente a teoria da literatura, que era muito importante 20 anos atrás. Então, eu tentei escrever um livro que explicasse aos alunos que livros infantis são importantes e como ler e julgar um livro.